Olá pessoal, aqui é o Ben, com o outro do canal Fabio Têncio, eu só queria agradecer aquilo que vocês estão fazendo no canal Fabio Têncio, eu também estou aqui e a gente vai falar sobre as reformas do canal e sobre as coisas que vão acontecer no Brasil e daí a gente vai fazer as reformas e quando a gente terminar a gente fala e eu só tenho a gente vai gostar de vocês, então galera esses são os canais de inscritos do Fabio Têncio eu vou falar agora o nome do Samurai, Ben Têncio, canal do Hayan, Mr. Deadpool, Gal Nogueira, Dominique Catriz, Violeta, Avatar, Ain, Guitar, Aleta, Samia Cotinho, Beninhos, Juliana, Safelida Têncio, Safelida Têncio, Mãe Marino, 04, e Gabriel Souza, que é o Centeno-Nin, Valeu pessoal